Quer aprender a desenhar os seus personagens favoritos ou até mesmo criar seus próprios personagens? Com o meu curso de desenho você vai poder fazer tudo isso com aulas e módulos desenvolvidos para tornar você um ótimo desenhista. Acesse o primeiro link da descrição ou o link fixado nos comentários e saiba mais. Fala aí galerinha, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Arte Lucas e hoje é um dos tutoriais mais aguardados da nossa semana de Jujutsu Kaisen. É dia da gente estar aprendendo a desenhar o Satoru Gojo, um dos meus personagens mais assim que chama a atenção no anime e um dos meus favoritos também de desenhar. Beleza? Então mete o dedo nesse like e bora para esse tutorial que está incrível. Pessoal, vamos lá então. Bom, para começar a gente vai fazer aqui na nossa folha o nosso grid, o nosso esboço para a gente estar fazendo o nosso desenho. Então de princípio a gente divide a nossa folha ali ao meio, tá vendo? Depois a gente divide ela ao meio novamente e agora pessoal, é o segredo, a minha folha é menor que a A4. Se você estiver utilizando uma folha A4 normal, tá vendo que ali eu fiz dois tracinhos de 5 cm, tá vendo? Vocês vão ter que dobrar esse valor, né? O de vocês vão ser 10 cm. E depois vocês vão só mesmo ligar os traços, ó, para completar um quadrado aqui no meio. É bem fácil, bem tranquilo e depois disso a gente já pode começar a fazer o nosso desenho. A gente vai fazer aqui, né, ele com a máscara e ele sem a máscara. Aqui do lado esquerdo ele vai estar sem a máscara. A gente começa a fazer, né, pelo formato do rosto. Em que consiste essa técnica aqui de fazer o esboço quadrado, né? Vocês vão pegar, é, fazer essas divisórias que eu falei no começo certinho e vocês vão olhar o que eu tô fazendo dentro de cada quadradinho e vão fazer aí igualzinho no de vocês. Seguindo essa técnica, você vai conseguir fazer 100%. Caso você ainda tenha dúvidas, né, em utilizar esse esboço ou utilizando qualquer outro, faz o seguinte, acesse aí, olha, o primeiro link aqui da descrição pra você aprender a desenhar do jeito certo, beleza? Tô esperando vocês aí, venha ser meu aluno. Caso você já sabe desenhar e quer aprender a colorir, a gente também pode te ajudar com o nosso curso de pintura, segundo o link da descrição. Eu já tô terminando de fazer o cabelo dele, tá vendo? A gente acabou essas mechas que fica na frente do rosto e agora a gente vai fazer aqui, ó, as outras mechas, né? Ele tem bastante cabelo e o cabelo dele é bem fininho. Então a gente tem que ir tendo um pouco de cuidado pra não exagerar no tanto de cabelo que a gente faz, pra ele não ficar com aquela proporção meio estranha no cabelo. É só vocês seguirem, pode até contar quantas mechas eu fiz pra vocês fazerem igualzinho. Tá vendo? E agora a gente faz aqui a boca, o nariz e agora a gente vai só mesmo fazer o olho aqui, ó. Primeiro finalizamos aqui embaixo da orelha e agora o olho. É bem tranquilo, ó. A gente puxa um traço ali, termina ele ali, pega a parte de baixo, ó. Tá vendo? E aí é só fazer a bolinha de dentro do olho. Fez a bolinha, colori ela ali, agora a gente fez um tracinho e ali mais dois pra sobrancelha. Beleza? Bom, desse lado aqui tá bom. Vamos fazer aqui o outro lado que é onde ele vai tá com a máscara. A gente continua a gola da blusa, ó. Tá vendo? Finaliza lá pra baixo. Puxamos novamente só dentro desse quadradinho o formato do rosto e aí a gente vai fazer a orelha dele agora, ó. Eu acho, assim, não estranho, mas eu acho um pouco diferente a orelha desses personagens de Jujutsu Kaisen porque a parte de baixo da orelha deles é bem descolada do rosto, né? E aí deixa a orelha muito grande, mas é uma característica do próprio anime. Então a gente vai seguir como manda o figurino aí. E aí a gente vai fazer a máscara, ó. finalizando ela aqui pra baixo, puxa o traço, finaliza, faz aqui, ó, bem ali e a gente começa nessa parte que tá o esboço, ó. Aí a gente finaliza a boca, continuando a outra, ó, pra dar uma ideia de continuidade, já que é o mesmo personagem. E aí finaliza fazendo o cabelo. Pessoal, nesse tutorial, eu esqueci de fazer a parte do nariz, mas é só um tracinho ali também, é coisa bem tranquila, beleza? E, pessoal, é isso aí. Bora, então, começar a colorir o nosso desenho. Lembrando que no nosso curso de desenho e de pintura você vai aprender a fazer contorno, igual eu fiz aí, olha, um contorno bem legal. Na nossa semana, né, de tutoriais a gente utiliza marcadores, como vocês sabem, né, porque com o marcador é bem mais rápido pra gente fazer os nossos desenhos, já que a gente vai fazer bastante vídeos. Mas aqui vocês podem estar utilizando o areia, podem estar utilizando o rosa claro ou qualquer outro tom de pele que você tenha, né? Lembrando que é bom o tom de pele ser um pouco amarelada, não ser aquele tom de pele muito rosada. Por isso eu indico mais o areia, pra fazer essa parte da pele. E a sombra é só vocês utilizarem aí um lápis marrom, bordô, né, canela, algum lápis. Só não utilize aí lápis preto, que aí não vai ficar legal as sombras, beleza? O cabelo dele é cinza bem clarinho. Então a gente fez aqui com o marcador também, vem puxando fio a fio, só que eu, assim, particularmente quis dar um efeito diferente no cabelo dele. Então eu fiz um efeito com o lápis violeta, né, pra falar a verdade, o marcador violeta, e eu vou fazer um fundo também da mesma cor, né, pra não ficar tão destoado essa cor, né, do cabelo e o fundo, né, pra ter um sentido dessa cor diferente no cabelo dele. Tá vendo? Aí eu fiz esse efeito aí. E o seguinte, pessoal, é... lá no nosso curso você vai aprender a fazer cabelos de todos os tons. Esse estilo de cabelo que vocês estão vendo aqui, fio a fio, vocês vão aprender com lápis de cor, né? E a máscara dele tem alguns detalhes ali dentro. E como a gente vai aplicar esses detalhes? Esses detalhes vão ser algumas partes brancas que a gente vai deixar, tá vendo? Eu tô colorindo de preto e tô deixando algumas partes brancas. Depois eu vou colorir isso daqui com cinza, né, só mesmo pra dar um efeito de profundidade e um efeito do que tem por baixo da máscara, como se fosse um formato ali de um olho, alguma coisa assim, tá vendo? Pra isso, a gente deixa aquelas partes mais claras. O olho dele é azul, a boca dele eu acho que não deveria ter colorido tão escuro. Então ficou uma boca bem escura, mas mesmo assim ainda deu pra ficar bem legal o desenho, né? E a roupa dele é um tom meio roxo, meio azul. Então fiz aí uma mistura de preto e roxo. E o fundo, pessoal, olha o que eu fiz. Eu peguei ali o algodão e sujei ele com a tinta do marcador e fui apalpando ele assim na folha e deu esse efeito aí, beleza? E olha aí como ficou o nosso desenho, ficou legal, super fácil de fazer, né? Então faz o seguinte, deixa nos comentários o que você achou desse desenho e o que você acha desse personagem, beleza? Bom, então é isso. Fiquem aí com o nosso desenho, com o nosso resultado final. E amanhã tem mais, hein?